Triste estrada, sozinho não sei caminhar Madrugada, vejo o inverno chegar Oh, não longe, talvez um motivo pra amar Tão distante, quero encontrar meu lugar Ilusões que se perdem Nesta estrada da vida A verdade é ferida É preciso lutar Ter alguém se encontrar É o amor, é o amor Nesse inverno Quero ter você Nossos filhos, amor Viver, viver esse amor Nossos filhos, 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 amor Vem me distravar Sozinho não sei caminhar Vem me distravar Sozinho não sei caminhar Vejo o inverno Olho ao longe Talvez eu voltei pra mar Vem me distravar Quero encontrar meu lugar Ilusões que se perdem É necessidade da vida A verdade é feliz É preciso lutar Ter alguém te encontrar É o amor É o amor Nesse verso Quero ter você Nossos filhos de amor Primeiro viver esse amor Nesse verso eu quero Quero ter você Quero ter você Nossos filhos de amor 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 Nesse verso eu quero Quero ter você Nossos filhos de amor Nossos filhos de amor Nossos filhos de amor